a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão permanente. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. É distribuído em avulso o parecer do relator deputado Deunidio Bolsas sobre o substitutivo número 2 ao projeto de lei 3.601 de 2016, no segundo turno, que conclui pela aprovação do referido projeto na forma do substitutivo número 3 ao vencido em primeiro turno e pela rejeição das emendas número 1 e 2 da Comissão de Direitos Humanos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a reunião extraordinária ser realizada no dia 6 de dezembro de 2023, às 16 horas e 45 minutos, com a finalidade de apreciar os projetos de lei 1.196 e 1.234 de 2023, em segundo turno. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Para discutir, presidente? Não havendo mais quem... Para discutir, presidente? Discutir? A ata. Pois, já está com a palavra. Deputada Beatriz Serqueira. Obrigada. Presidente, o final da ata aqui está nos dizendo... É uma questão de memória, acho que é o que estou falhando com a memória. Aqui está dizendo que é o final da reunião de ontem. Essa reunião que foi às 10 horas e 39 minutos. De hoje. De hoje. Ah, é, essa é a de hoje, porque a da anterior, a de ontem, foi lida hoje de manhã. Eu não estava aqui para fazer pedido de leitura da ata, eu estava na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Não, então, eu acho que minha dúvida está sanada, porque aqui está convocando uma nova reunião para discutir os projetos 1.196 e 1.234, às 16 horas e 45 minutos. Eu ia perguntar sobre a convocação da reunião de hoje, mas ela já foi vencida na leitura da ata que foi aprovada na reunião anterior, não é isso? Então, não tenho retificação a fazer, não. Ok. Portanto, não havendo mais quem queira fazer consideração em relação à ata, considero-a aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constitucional na pauta, receber, discutir e votar as proposições da comissão. Projeto de lei 406 de... É a primeira fase da ordem do dia. Projeto de lei 406 de 2023, em primeiro torno, que altera as leis nº 15.301 de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras do Grupo de Atividade e Defesa Social do Poder Executivo, 15.293 de 5 de agosto de 2004, que institui as carreiras profissionais de educação básica do Estado e 20.010 de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o sistema de ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, de autoria do governador Romeu Zema e relator deputado Leonidio Bolsas. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Antes, porém, da leitura do seu requerimento, nós estamos, nesse momento, renunciando à relatoria, eu, como relator, estou renunciando à relatoria deste projeto de lei e, designando o novo relator, deputado Roberto Andrade. Eu não vou estar presente. A deputada, requerimento da deputada Beatriz Serqueira. A deputada que a subscreve requer a vossa excelência os termos regimentais seja submetida à votação nominal o requerimento para que se retirar de pauta o PL 406, 2023. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar com a palavra da deputada Beatriz Serqueira. Presidente, nós começamos agora a fazer a resistência para que este projeto de lei não avance aqui na Assembleia. Na verdade, a Assembleia está dando um recado estranho para a sociedade. No final do ano, o presente da Assembleia vai ser o quê? Adesão ao regime de recuperação fiscal, extinção de 7 mil cargos da educação básica, o que mais? Mineração na estação ecológica de Aredes, o que mais que está na pauta dessa reta final de ano? Nosso papel é impedir que este projeto avance. Então, eu começo aqui agora. Então, antes de falar do parecer do projeto, eu quero só dar uma notícia, porque nós estamos... Tem coisas que o governo Zema não tem agilidade, ou ele atua de modo a prejudicar as pessoas mesmo. Eu estou desde março, presidente e colegas deputados, com uma demanda grave, porque os contratados temporariamente da educação no Estado, quando vão solicitar uma licença médica, com um afastamento para aposentadoria, algum benefício junto ao INSS, têm tido dificuldades ou têm sido negado esse direito. E aí começou um jogo de empurra, o governo do Estado dizendo que estava fazendo o recolhimento, mas eu tenho aqui vários documentos das ASBs, auxiliares de serviço, que eu vou mostrar durante a obstrução, que eu trouxe muita coisa aqui para obstruir hoje, durante... mostrando que não, que ao verificar o espelho ali da sua contribuição previdenciária, não tem contribuição do Estado. Aí eu oficiei o governador, o CEPLAG, fiz essas discussões aqui na Assembleia, ao governo... Obrigada, bom dia. O governo afirma que está fazendo o recolhimento do INSS. Mas as pessoas passaram um ano com dificuldades, tanto no seu direito de licença médica, como de requerer aposentadoria. Gente, é grave, nós estamos falando de gente que ganha salário mínimo, e que fica meses sem receber o auxílio, por conta dessa situação de não identificação da contribuição previdenciária dos contratados e convocados aqui da rede estadual. Bem, buscamos o INSS, deputado federal Rogério Correia foi quem nos ajudou em todo esse processo. Reunimos com o INSS, deputado Rogério Correia fez essa reunião, e o INSS nos deu as explicações e sugeriu que fosse necessário conversar com a Receita Federal. E essa reunião com a Receita Federal aconteceu hoje de manhã. Então, eu acabava de conversar com o deputado federal Rogério Correia, a quem quero agradecer, porque ele solicitou a reunião, eu disse a ele que hoje seria impossível que eu saísse de Minas Gerais para ir a Brasília em função das pautas que nós temos aqui, e ele fez a reunião com o secretário nacional da Receita Federal. E olha só as explicações. A síntese, vou resumir. A culpa é do Estado, porque o Estado está enrolando. Porque desde 2016, o processo de envio de dados ao INSS passou a ser feito pelo E-Social. Em 2022, tornou obrigatório para os Estados que o envio dos dados da contribuição do INSS, tornou obrigatório o ano passado. Governo que está nos trilhos, a eficiência, eficiência para ferrar a vida das pessoas. Vai fazer um ano que é obrigatório, já fez, não é, Ana? Já tem um ano que é obrigatório que o Estado envie os dados, obrigatoriamente, pelo E-Social. O que o governo de Minas está fazendo? Ele não se adapta. Ele não manda os dados como precisa ser enviado. Consequência disso, as ASBs não conseguem uma licença médica, porque o Estado não informa de modo individualizado que ele está fazendo o recolhimento daquela contribuição para o INSS. Então, nós estamos há quase um ano com auxiliares de serviço sem conseguir um afastamento médico, sem conseguir um auxílio-doença, sem conseguir o agendamento de aposentadoria, porque o governo do Estado se recusa a cumprir a ordem, que é desde o ano passado que os dados precisam ser encaminhados através do E-Social. Então, gente, tem um ano essa confusão, tem um ano que o governo não se organizou, não resolveu o problema e está prejudicando milhares de pessoas. Então, eu primeiro quero trazer a informação, porque a reunião aconteceu agora de manhã, sei que o Sindicute desde o primeiro semestre também está batalhando sobre isso, o governo do Estado aqui na Assembleia o tempo todo fala que a culpa não é dele, que ele está recolhendo direitinho, mas hoje, então, depois de duas reuniões, uma com o INSS e outra com a Receita Federal, nós, então, concluímos e descobrimos que sim, quem é responsável pela situação das ASBs, ASBs que a gente chama carinhosamente, são os auxiliares de serviço, não conseguirem a licença médica a doente, doente, consegue tirar a licença, não consegue agendar afastamento para aposentadoria pelo INSS, porque o governo do Estado não cumpre uma regra que é obrigatória desde 2022. Coincidentemente, a mesma postura do governo de Minas é a postura do governo de São Paulo, coincidências, essas coincidências que nós vamos enfrentando por aqui. Então, eu, antes de entrar no debate do conteúdo do PL406, eu queria compartilhar com os colegas, mas ao compartilhar com os colegas é uma reunião pública, então, estou compartilhando com todo mundo que sim, quem hoje é responsável pelo Estado, não, pelas auxiliares de serviço e todos os demais contratados e convocados da rede estadual de educação, em relação a licenças médicas, em relação a agendamento da aposentadoria, não conseguem fazer isso porque não há identificação da contribuição individual junto ao INSS, é o governo Zema. Então, eu vou agendar uma audiência pública, não vai ser aqui, vai ser na Comissão de Educação, porque é um assunto que diz respeito aos profissionais da educação, para que o governo se explique, explique o inexplicável, porque a vida do primeiro escalão está resolvida com quase 300% de aumento, a vida da turma dos cargos comissionados bem resolvida, melhorou, depois a reforma administrativa, mas a vida das trabalhadoras está um inferno, porque o mínimo, o mínimo, porque o Estado está recolhendo a contribuição previdenciária no contra-cheque das pessoas todo mês, não é, Joana? Mês a mês está tendo o recolhimento da contribuição, mas mesmo a trabalhadora contribuindo, ela não consegue usufruir dos benefícios da Previdência Social por obra e graça do governo Zema, aquele governo eficiente, que diz que Minas, inclusive, estaria nos trilhos e que tem muita eficiência. Então, eu quero agradecer ao deputado federal Rogério Correia, que solicitou essa reunião na Receita Federal, fez essa reunião no período da manhã e eu não pude ir, porque eu não poderia me ausentar de Belo Horizonte para ir a Brasília, mas fez a reunião e agora a gente tem todas as informações para cobrar do governo do Estado. Então, a gente vai fazer o agendamento dessa audiência lá na Comissão de Educação. Bem, eu queria ter feito esse esclarecimento. Agora, eu quero entrar no projeto de lei 406 de 2023. Esse projeto de lei era o projeto de lei 3.999, que foi apresentado pelo governo Zema na legislatura passada. Nós realizamos uma audiência pública na Comissão de Educação. Eu disse ontem que foi aquela audiência eu comigo mesma, porque o governo não apareceu. Porque o governo não apareceu. O governo simplesmente fez isso. Lembra, Sandro? Não apareceu. Não deu notícia, não se incomodou uma pessoa técnica que pudesse nos explicar a origem da extinção desses cargos. Que falta? Esses cargos farão? Não vai fazer falta nenhuma? Não sei, gente. A gente não tem resposta. Por isso, eu apresentei, quando nós chegarmos nessa fase, que vai demorar bastante, eu apresentei os requerimentos de diligência. Quando nós chegarmos nessa fase, não sei em qual reunião que nós chegaremos, porque vocês têm que manter quatro deputados aqui o tempo inteiro. Na hora que um deputado da base do governo sair, nós duas, eu e a deputada Lohana, a quem quero dar bom dia, a quem é muito bem-vinda à presença aqui, quando diminuir de quatro para três aqui, vocês têm que ficar aqui, porque na hora que sair um deputado da base, nós duas saímos correndo e essa reunião cai. Eu acho que o jogo combinado, essa é a coisa que eu aprendi aqui, você não precisa pegar ninguém de surpresa. Eu até questionei, gente, para que vocês vão marcar uma reunião na hora do almoço? É para a gente não almoçar, porque eu não vou parar de obstruir. Deputada Lohana, posso dizer que vossa excelência também não vai parar de obstruir. Professora, dez minutos para professora, vocês sabem que é nada, não é? Vocês sabem que é nada. Professora, sindicalista, presidente, eu falava quarenta, cinquenta minutos em assembleia, fazendo relatos de mesa de negociação, dando notícias do que estava acontecendo, fazendo avaliação, porque a gente tinha aquele momento que a gente faz avaliação da conjuntura, não é? Eu falava, eu já cheguei a falar uma hora, uma hora, em assembleia, em assembleia, Rodrigo. E o mais importante, a uma hora que eu estava falando, a categoria estava toda junta ali, porque a gente estava decidindo os rumos dela. não é? Então, vai ser uma reunião de muito fôlego, não é? Nós podemos ter o quê? Seis horas de reunião? Quatro mais duas? Sempre com a presença de quatro colegas para sustentar essa reunião, que não são os colegas do Bloco de Democracia e Luta. Eu quero pedir, presidente, que o meu tempo seja colocado ali, porque eu nem sei quanto tempo eu falei. Agora já deu onze. Mas pode pôr ali? Por gentileza. Porque aí eu fico melhor orientada, eu não canso ninguém aqui, porque eu precisaria. Eu fui falando, não sei se eu falei onze, falei dez, falei vi. Ela não estava funcionando, mas está... Agora vai funcionar. Na buzininha, não precisa não, mas o tempo ali precisa, porque a buzina não é necessária. E lembra escola? Essas buzinas, me lembra recreio de escola, sabe? Igualzinho recreio de escola. Aí eu não sei, é hora da merenda ou é hora de ir para a sala? A gente nunca vai saber o que a gente vai fazer aqui, se é hora de merenda. Merenda é no meu tempo antigo, que a gente falava merenda, agora é alimentação escolar, corretamente, na Idalina, que foi do Conselho de Alimentação Escolar. Mas são as minhas considerações. Só dizer para a deputada Lohana que a gente está no primeiro requerimento de obstrução, eu já fiz o meu encaminhamento, que deve ter dado um tiquinho mais de dez minutos, pelo visto, que é de votação nominal do requerimento de retirada de pauta. E nós, deputada, podemos, cada uma de nós, falar por dez minutos aqui em cada requerimento. Então, vida longa a esta reunião da Comissão de Administração Pública. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar com a palavra a deputada Lohana. Presidente, eu tenho o mesmo questionamento da deputada Beatriz Serqueira, uma situação que a gente está vivendo, que é uma situação no mínimo escandalosa, que é a marcação dessa reunião. Ué, gente, o que é isso? Achei agressivo, achei agressivo. Eles estão tentando roubar. Achei, achei agressivo. Mas, enfim, a gente marca uma reunião na hora do almoço. Quando eu recebi a ligação sobre a reunião, eu estava saindo, descendo as escadas da Assembleia para almoçar. Falei, estava com um prefeito, falei assim, prefeito, meu chefe de gabinete te acompanha, pode deixar que eu estou indo para a comissão. Porque é uma situação que tem uma seriedade suficiente para a gente fazer isso. E eu percebo que quando a gente lança a discussão sobre o PL 406 e a gente ignora todos os argumentos que já foram trazidos até o momento, presidente, a gente percebe que há, de fato, uma disposição para tratorar a educação em Minas Gerais. Eu vou falar, Beatriz, no mesmo sentido que eu falei na comissão quando a gente estava junto discutindo. Toda essa discussão que está acontecendo, ela está cruzada, está junta, costurada com a discussão do regime de recuperação fiscal. tem muita gente discutindo e perguntando e parando a gente em corredor e falando assim, mas por que que vai votar o regime sendo que a gente está no meio dessa discussão de ter uma alternativa e uma discussão em Brasília para que não precise ser aprovado o regime? Porque o plano do governador Romeu Zema é um plano de destruição do serviço público de Minas Gerais. O PL 406 ele vem nesse sentido. Ele é mais uma peça, mais um ingrediente nesse sentido pela destruição do serviço público em Minas Gerais. É mais uma prova disso que a gente vê e vem como destruição ou tentativa de destruição de uma área muito sensível para o governador e uma área que ele demonstra desde o início do mandato dele detestar que é a educação. A educação, afinal, né Beatriz, que faz os enfrentamentos mais duros ao governador. Agora a gente vê com muita alegria outras classes e servidores se somando a essas lutas num momento em que a água ferveu para todo mundo e o sapo teve que pular na panela que é o momento do regime de recuperação fiscal e a gente recebe com toda alegria o apoio dos servidores organizados da polícia, da saúde, do meio ambiente mas a gente mostra enquanto educação que nós estamos organizados permanentemente. A gente está permanentemente organizado, a gente está permanentemente em luta, a gente está permanentemente questionando cada tentativa de retirada de direitos, cada tentativa de enfraquecimento do serviço público, cada tentativa de enfraquecimento da educação pública gratuita e de qualidade que é feita em Minas Gerais apesar de, apesar de, apesar das tentativas de enfraquecimento, apesar das tentativas de destruição das carreiras, apesar da redução de investimento, apesar do desrespeito aos professores, aos inspetores, a todos os servidores, às ASBs, aos ATBs, apesar de vocês fazem tanto. Então, essa tentativa de agressão do PL 406, ela se soma nesse caldo de ingredientes que nós temos de destruição do serviço público. E eu tenho ouvido colegas parlamentares fazerem um argumento, Beatriz, que eu concordo demais. Todo mundo fala que defende a educação no período eleitoral. No período eleitoral, você pode pegar o deputado mais de extrema direita dessa casa, ele fala que defende a educação. Pode pegar, vai falar que defende. Fala que defende a educação, fala que tem luta pela educação, vai lá na porta da escola no horário de saída dos meninos, pede voto no ponto de ônibus para os pais dos meninos, fala que luta pela educação, que manda recurso, que apoia os professores. Os professores são muito importantes. Nós só estamos aqui por causa de um professor posta isso, 15 de outubro, olha que bonitinho. Todo mundo fala que defende a educação. Mas a hora de mostrar que defende a educação é aqui, é no voto, é na hora que a gente tem a possibilidade de falar na prática se a gente acha que defender a educação é mandar 80 mil de emenda para aquisição de imobiliário ou se defender a educação é defender os protagonistas, quem está no palco fazendo educação todos os dias. E quem votar o PL 406, gente, vai ter dificuldade para chegar no território em 2024, os que são candidatos a prefeito, tem vários, e em 2026, os que são candidatos a deputados estadual ou federal e encher a boca para falar que defende a educação. Como que vai chegar na porta da escola, no ponto de ônibus, na hora da saída dos meninos, pedir voto e falar que defende a educação tendo votado um projeto que extingue mais de 7 mil, 7 mil cargos, não é, Beatriz? Quase 7 mil cargos da educação básica do Estado de Minas Gerais. Eu vou reiterar uma coisa que a gente disse na outra audiência e que eu acho fundamental de ser reiterada. Nenhuma de nós aqui está atacando o colégio militar, não. Do ponto de vista ideológico, o colégio Tiradentes, do ponto de vista ideológico, dá para a gente questionar se essa é a educação que a gente sonha, se essa é a educação que a gente deseja, mas a gente não está nem entrando nessa discussão. A gente está tão tranquila, a gente está tão da paz, Leonidio, que a gente não está nem entrando nessa discussão. A gente não está nem entrando no mérito se é o colégio Tiradentes o colégio dos nossos sonhos para as nossas crianças, se é a educação cívico-militar a educação dos nossos sonhos para as nossas crianças. A gente está num momento tão duro que não está dando tempo nem de ter essa discussão mais filosófica. O que a gente está pontuando apenas é que, se você quer fortalecer o colégio Tiradentes, não enfraqueça a educação básica. Faça isso de outra forma. Foram criados cargos para criar a Secretaria de Estado de Comunicação. Foram criados cargos para fazer política na Secretaria Estadual de Governo. Foram criados cargos de vice-diretor de empresa estatal desse Estado, que ganha mais do que deputado e governador, é preciso dizer isso, para poder receber deputado que perdeu a eleição. Foram criados espaços em todo lugar. Pegue esses espaços e leva para fazer o colégio Tiradentes. Quantas unidades precisar? Tem meu compromisso de que eu não vou criar caso. Não posso falar pela deputada Beatriz nem pelo Bloco, mas acho que ninguém vai criar caso. Agora, você pegar cargo da educação básica, enfraquecer a educação básica para você poder levar para a educação, para o colégio Tiradentes, não faz o menor sentido. A gente tem vazios assistenciais no interior, vazios assistenciais do ponto de vista da educação, que eu me questiono se os deputados dessa casa sabem. Tem cidade nesse estado de Minas Gerais que os meninos têm que andar quilômetros para chegar na escola. Tem cidade nesse estado de Minas Gerais que o povo fica de dedo cruzado fazendo oração, mandingo, o que for da sua religião, quando o Sussengue abre para saber em qual escola que o menino vai, se o menino vai ter que andar quatro quilômetros, seis ou oito para poder ir para a escola. A gente não tem necessidade de abrir escola em Minas Gerais, não? A gente não tem necessidade de fazer concurso público para atender melhor os meninos, as famílias em Minas Gerais, não? Então, deve que não tenha, não é? Porque se a gente está propondo extinguir sete mil cargos. Então, gente, o que a gente tem aqui é uma situação de decisão política de qual que é a nossa cara de pau para em 2024 ou 2026 falar que defende educação. Falar que defende educação, ter extinguido sete mil cargos da educação básica de Minas Gerais, não vai ser aceitável daqui para frente, vai ser algo que a gente vai relembrar, os sindicatos vão relembrar e o serviço público organizado que a gente está vendo no enfrentamento ao regime de recuperação fiscal não vai deixar ninguém esquecer. Quem são os deputados que votaram a favor de extinguir sete mil profissionais da educação básica de Minas Gerais? Um outro ponto que a gente precisa entrar e que a gente não falou até agora é que alguns deputados, deputados ligados à Polícia Militar, têm pontuado que o Colégio Tiradentes traz índices melhores. Eu ouvi essa discussão, Beatriz, que o Colégio Tiradentes tem índices melhores, atinge notas melhores no IDEB, no PISA, em todas as avaliações internacionais. Eu queria colocar uma situação que eu não sei se está clara para todos os colegas deputados. O aluno do Colégio Tiradentes custa seis vezes mais do que o aluno da rede básica. Se você investe seis vezes mais no aluno, e não é porque o aluno custa, é o custo do investimento, dos salários dos profissionais que trabalham na formação dele, é o custo do investimento da estrutura física que abraça a formação dele. Não tem colégio Tiradentes sem quadra coberta, não, gente. É o custo que a gente tem envolvido com todos os aspectos da formação desse menino que vira o custo por aluno. Se a gente investir seis vezes mais na educação básica de Minas Gerais, eu queria perguntar às nossas professoras, vai dar diferença ou não vai? Claro que vai dar diferença, claro que vai dar diferença. Então, se você quiser pontuar e se você quiser colocar índices e dados na mesa para discussão, coloque, por favor, também o investimento por aluno, coloque, por favor, também quanto custa aquele aluno no final das contas, porque para ter essa discussão com o mínimo de honestidade, a gente tem que fazer essa conta. Eu queria convidar os deputados a entrar também nessa segunda parte da questão, que é, se a gente quiser falar de índice, se a gente quiser falar de quanto que esses meninos tiram nas notas e nas avaliações internacionais, que a gente também avalie de forma justa quanto o Estado gasta com esses alunos. Porque é a mesma coisa de querer comparar o menino que faz o ensino médio no Cefete com o menino que faz o ensino médio na rede básica de educação de Minas Gerais. É impossível comparar. O menino do Cefete custa quase oito vezes o que custa o menino da rede básica de educação. É óbvio que ele vai ter uma formação muito melhor, é óbvio que ele vai ter uma prestação, uma apresentação de nota muito melhor nas avaliações de desempenho. E aí é importante a gente lembrar também que houve a discussão sobre o doutorado nesse projeto e que quando a gente está falando, por exemplo, dos alunos que estão no Cefete, dos alunos que estão no Tiradentes, a carreira de doutorado está lá, bonitinha, firme e forte, com o entendimento que a gente tem de que isso gera impacto na aula que o professor dá dentro da sala de aula. Ter tido acesso e receber por esse nível de formação ou não. Então, eu queria encaminhar, presidente, contrário ao projeto 406, por entender que não tem condição de a gente ter essa discussão com honestidade intelectual se a gente não prestar atenção nesses aspectos. Obrigada. Na verdade, o encaminhamento que a Vossa Excelência fez é quanto ao requerimento para que seja submetido a votação nominal o projeto retirado de pauta, porque isso faz parte da obstrução que está sendo realizada. Então, em votação, o requerimento para que seja submetido a votação nominal... Presidente, a palavra... Só uma informação, eu conversava há pouco com o deputado Beatriz e já tem algumas semanas nós somos questionados de onde virão esses cargos que estão sendo providos para o colégio tiradentes. e eu questionei a CEPLAG e a CGOV e veio a seguinte informação. Detalharei o quantitativo vago para cada inciso a seguir. 2. 4.810 cargos da carreira de professor e educação básica. As secretarias da educação possuem 24.019 cargos não providos estando... Estamos propondo a extinção de 4.810. Desses 24.000 está propondo a extinção de 4.810. O inciso 3º 445 cargos da carreira especialista em educação básica. As secretarias da educação possuem 1.100... Aliás, 1.016 cargos não providos. O inciso... 4º. 1.607 cargos de carreira de auxiliar de serviço de educação básica. A secretaria possui 500 cargos não providos. Os demais serão viabilizados no início de 2024. eu acabei de falar com o secretário Gustavo Ladares e ele diz que procede a informação que o deputado me passou que houve um acordo que esse projeto passaria pela comissão de educação. eu vou levar isso ao conhecimento do presidente que isso é ato do presidente da casa e eu vou fazer um apelo ao deputado que retire os requerimentos e a gente vota o projeto e ele vai ficar paralisado enquanto não passar pela comissão de educação. pela ordem presidente com a palavra do deputado Beatriz Eu quero fazer então presidente todos os colegas um outro apelo primeiro que o governo envia formalmente essas informações eu estou pedindo há anos eu só recebi essa demanda agora de manhã e já estou com a resposta segundo esse projeto até agora eu acabei de consultar o portal da assembleia não passa na comissão de educação e o atual secretário de governo que a época era deputado e líder do governo aqui na casa quando das discussões da reforma administrativa nos entendimentos que foram feitos aqui nós acertamos que este projeto que eu estou vigiando esse projeto é desde o início do ano não é agora que eu descobri que esse projeto passaria pela comissão de educação porque ele está alterando a carreira da educação diminuindo acabei de consultar o portal eu estou cobrando isso aqui desde que ele foi pautado no início do semestre na comissão de constituição e justiça ninguém dá notícia ninguém dá retorno é como se não tivesse tido esse entendimento no primeiro semestre terceiro os dados do governo estão diferentes dos dados públicos porque se a gente vai votar cegamente porque o governo está pedindo beleza gente beleza mas o que eu quero dizer para vocês é que os dados é que eu estou com uma tabela feita pelo DIESE a quantidade de cargos no estado ela é definida em lei então as da educação estão definidas na 15.293 quantidade de cargos que existem ocupados ou não que podem ser ocupados aí eu tenho o quantitativo do projeto de lei 406 e aí nós sabemos que são retirada de 4.810 cargos de professor 445 cargos de especialista 1.607 cargos de ASB aí eu tenho porque são dados públicos são dados do tribunal de contas os cargos ocupados por efetivo os cargos ocupados por contratação temporária e se porventura tivesse alguma outra ocupação às vezes estabilizado decisão judicial enfim e aqui a gente vê a diferença de cargos como vai ficar do que é ocupado o que é ocupado e como vai ficar nós estamos promovendo olha só os cargos hoje da lei 15.293 de ASB vou pegar esse exemplo são 39.079 cargos se esse projeto for aprovado agora aqui nós estamos dizendo que as ASB serão 37.472 mas nesse momento existem no estado 39.094 ASBs tem demissão gente tem demissão ou tem fechamento de posto de trabalho é isso que nós vamos votar aqui se esse projeto avançar eu estou pegando as ASBs a informação é técnica gente a informação é técnica são 39.000 na lei o PL 406 está propondo 37.472 aqui eu tenho quantos são efetivos que é quase inexistente quantos temporários 39.000 se nós votarmos esse parecer agora nós estamos votando uma redução de ASBs que hoje tem cargos ocupados de 39.094 para 37.472 nós vamos votar isso aqui nós vamos votar não porque eu vou votar contra então a minha sugestão deputado João Magalhães a gente suspenda essa reunião deputada que a gente sente esse projeto só vai para educação depois que passar pela administração eu sei disso eu sou um compromisso que eu vou falar com o presidente hoje enquanto não tomar decisão vai ficar paralisado mas aí sabe o que vai acontecer sabe o que Gustavo Valadares fez comigo no primeiro semestre quando terminou eu não participei desse acordo não mas não é um acordo que eu quero dizer agora o secretário já confirmou que tem esse compromisso agora isso não é decisão do secretário de governo e nem do líder de governo essa decisão do presidente da casa eu tenho certeza que o presidente a gente conversando com ele democrata como ele é ele vai aceitar a nossa solicitação pode aprovar e ficar tranquilo que ninguém vai atropelar não posso ficar tranquila porque eu vou deixar aprovar aqui um projeto de lei que vai trazer desemprego às SBs eu acabei de apresentar os números aqui os números são técnicos gente porque que não suspende essa reunião ou encerra essa reunião ou retira de pauta a gente senta traz esse gov aqui traz esse plague vamos conversar tem que achar um denominador comum entre o que vocês querem ampliar colégio Tiradentes e a vida da educação básica porque quando chegar na educação vocês vão deixar lá 20 dias e vão pedir perda de prazo eu conheço a regra do jogo da casa e eu não tenho nada para fazer a não ser só ficar com o projeto por 20 dias vocês querem mesmo? Rodrigo deputado 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 de presidente Roberto Andrade vocês vão votar? senhora está sendo injusta não estou sendo injusta se tiveram projetos na comissão ficou lá mais de 30 60 dias nós não pedimos perda de prazo um deles foi esse das contratações temporárias só ficou o tempo necessário teve aquele da Fucam ficou lá 60 dias ninguém pediu perda de prazo da Fucam o governo pediu perda de prazo pediu pediu desculpa não é presidente mais pediu deputado pediu perda de prazo eu fui informada no plenário eu não sabia era isso que eu ia dizer para o senhor que aconteceu na sequência na hora que aprovou a reforma administrativa Gustavo Valadares foi pedir perda de prazo e aí eu fiz um apelo gente é desmoralizante para a comissão de mérito não dar posicionamento sobre a Fucam tanto é que entre a aprovação em segundo turno da reforma um dia que nós aprovamos a reforma em plenário e o parecer da da comissão de educação da Fucam o prazo deve ter sido de uma semana que eu falei não deixa eu marcar essa reunião é desmoralizante para a comissão de educação um assunto sobre educação sair da comissão sem posicionamento da comissão que eu sabia que seria o único contra e que o projeto ficaria pronto para o plenário foi o que aconteceu ele passou na CCJ na fiscalização e na administração pública todos comparecer pela extinção da Fucam só teve uma posição que foi pela continuidade da Fucam que foi da comissão de educação eu sei como é que o governo funciona ele vai pedir perda de prazo e vai ficar na conta da assembleia porque quando a assembleia vota não fica mais na conta do Zema fica na conta da assembleia a assembleia que decidiu aliás é isso que a gente escuta quando a gente cobra de representantes do governo é isso que eles falam não mas a assembleia decidiu é isso que nós vamos estar fazendo aqui eu apresentei os números aí nós vamos dar tempo para o governo fazer todas as demissões para iniciar 2024 sem esses cargos eu apresentei diligência aqui vamos aprovar as minhas diligências deputado Alberto Andrade é o novo relator do projeto vamos aprovar as diligências vamos caminhar então até o momento do relatório e no momento do relatório o senhor aprova as minhas diligências porque nós precisamos ter acesso a essas informações elas não são públicas elas não são transparentes eu trouxe aqui aqui está eu pedi aqui imprime para mim todos os e-mails de problemas que nós temos recebido se eu continuar a obstrução vocês vão ouvir os problemas de lotação de mudança de lotação vocês recebem essas demandas se eu recebo vocês recebem também que a pessoa pede mudança de lotação não consegue nunca tem transparência na vaga a vaga existe depois a vaga deixa de existir vocês recebem esses pedidos aí nós já estamos entrando no projeto é viável esse acordo ou não eu que te pergunto é viável o acordo que eu estou propondo não eu estou propondo outro acordo eu vou ter que suspender vamos suspender agora eu quero aqui dizer como presidente da comissão que nós estamos aqui tudo discutindo e saindo um pouco no meu entendimento da discussão do projeto em si que aqui estão sendo criados olha aqui estão extinguindo cargos da carreira de professor de educação básica na secretaria de estado da educação e criando milhares de cargos de professor de educação básica não olha aqui criando milhares de cargos de educação básica na secretaria da polícia militar então a discussão é muito mais ampla nós estamos convivendo com dois sistemas educacionais dentro do mesmo estado e hoje o colete iradentes não atende um disclusivamente como já foi numa época atendia mais as pessoas as familiares da polícia militar hoje está aberto para a comunidade então a discussão é que nós estamos com dois sistemas educacionais que está sendo criada aqui Bia está sendo criada aqui deputada Beatriz aqui está sendo criada aqui vários milhares de cargos que eu estou vendo aqui de professores de educação básica que são também do estado da polícia militar quer dizer então estão tirando da secretaria do estado da educação e colocando as atividades da defesa social do poder executivo dentro da polícia militar então a discussão é muito mais ampla ela não é uma discussão simples que nós estamos aqui mas eu vou suspender a sessão por alguns minutos para entendimentos estão suspendo go Obrigado. Obrigado. Obrigado.